E aí pessoal do canal, hoje trago para vocês um pouco sobre o novo jogo anunciado pela desenvolvedora de PUBG. É novo no canal? Não se esqueça de inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Eu agradeço e bora para o vídeo! A Blue Holy, publicadora de PUBG, Play Nose Battlegrounds, acaba de anunciar o seu mais novo jogo e ele é um MMORPG chamado Air. Air ou Ancest Infinity Helm é um MMORPG de mundo aberto que mistura Steel Punk com fantasia medieval, contando com modos PvE e PvP, além de Reino vs Reino. Segundo a companhia, o jogo contará com montarias e robôs no modo de conquista de reinos, que consistirá de turnos de ataque e turnos de defesa de ambos os lados, como vocês estão vendo aí no trailer. O jogo será publicado pela Kakao Games, publicadora de Black Desert Online e o jogo terá o primeiro Closed Beta na primeira metade de 2018. O jogo será publicado pela Kakao Games, publicadora de Black Desert Online e o jogo terá o primeiro Closed Beta na primeira metade de 2018. Para vocês verem, teremos vários modos de jogo, como mostrado no trailer, grandes naves que seriam do modo Reino vs Reino. Vemos também que poderemos construir nossas próprias casas, isso ainda não dá para saber se vai ser por jogador ou por guilda. Seria bem legal você ter sua guilda no jogo e poder construir uma casa para que todos pudessem morar dentro dela. Pensa só, ia ser muito da hora. Vemos que a exploração vai ser bem vasta, pela terra e pelo ar. Podemos ter montarias, que no trailer parecem ser customizáveis, e também poderemos voar pelos céus usando as naves ou pequenas asas, o que vai ser muito da hora, hein? Agora basta a gente esperar para ver como será o beta fechado. Bem pessoal, esse foi o vídeo, não esqueça de dar o like e de comentar. Se é novo, se inscreva para ajudar aí a chegar à meta de 900 inscritos do canal. Tudo de bom sempre, e agora eu deixo com vocês com o resto do trailer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho